Preço baixo, oferta todo dia, é o aniversário da economia, carrinho cheio com desconto de montão, vem pro econômico atacadão. Café solúvel, descafé tradição, 160 gramas, 30% de desconto na terceira unidade, 10,49 cada. Pizza perdigão, 460 gramas, 30% de desconto na terceira unidade, 8,99 cada. Filezinho Sasami Aurora 1kg, 15% de desconto na terceira unidade, 11,89 cada. Farinha Sananduva Especial 5kg, 16% de desconto na terceira unidade, 15,95 cada. Arroz Beleza 5kg, 20% de desconto na terceira unidade, 15,98 cada. Fralda Puppers Comfort Sec com 60, 33% de desconto na terceira unidade, 59,90 cada. Econômico Atacadão, barato todo dia, econômico um ano inteiro.